A proteção ao meio ambiente ganhou reforço. O Conselho Nacional do Meio Ambiente agora conta com 114 membros e é presidido pela ministra Marina Silva. O Conselho Nacional do Meio Ambiente agora conta com 114 integrantes com direito a voto. No primeiro encontro com a nova composição, os conselheiros debateram os desafios do CONAMA no contexto de retomada das políticas socioambientais brasileiras. O CONAMA tem um papel muito decisivo na vida das pessoas, porque o meio ambiente e as mudanças climáticas impactam diretamente na vida das pessoas. Criado em 1980, o CONAMA é o principal órgão de consulta e participação social na área ambiental. O Conselho avalia desde a fumaça dos escapamentos de veículos até a emissão de gases pelas indústrias e tem o papel de criar normas e padrões nacionais para controlar a poluição. Aqui a marca é a capacidade e a necessidade de fazer mediações entre diferentes interesses, sempre em benefício do serviço público e da proteção do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável.